Todo ser que vive, como o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se diz paz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, Mas o teu nome é eterno, todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno, todo o joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.